Ice cream, brin' that ice, boy Walkin' on that side, yeah They can't tell me why, word I don't even need no lies, ayy Got my own little spot, ayy Look me in my eyes, yeah All your dreams gon' die, word Same old day with the same old flow With the same old... Hey! 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 Karpage 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 K Oi pacião e também eu aleluia eu deixei para favor E que você não gosta de um pouco E o que eles são? Olhem... Olhem o que você нашu Como você pode ficar com você? Eu vi em ver? Eu tenho que ficar com você mesmo? Hum... agora vocês vão me pensar que eu falei como você E olha isso... Querendo ser eu amigo que eu bairro Vamos! Como a história de uma história Música 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 Uma pessoa que está ficando com o rar E a última pessoa que está ficando com a fome Eu coloquei uma moto que está ficando com a merda Eu coloquei uma camada com uma camada Eu coloquei, coloquei, coloquei e coloquei Eu coloquei o coloquei, coloquei o coloquei Música Música